de trás aí. Beleza aí, mano. E aí, por favor. Você tá no banco de trás aí. Desce aí, na moralzinha. O carro que é bom, mano. Desce aí, vai. Mano, pode atirar no seu carro? Pode não, eu tô falando com você não, mano. Tô falando com o cara que sentou no banco de trás aí. Desce aí, na moralzinha. Legalzinha. Ah, eu tô querendo matar ele. Olha que ele vai atirar no seu carro. Não, 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 sim, pessoal. Ah, cara! Todo mundo vai ter que me dar dinheiro. Aqui, aí, tá aqui! 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 E aí Alguém me dá dinheiro aí? Eu vou do laço de escada lá adiante, vai ver. Segui o carro de azul, esse daqui, ó. Irmão, eu vou chamar um carro aqui pra mim, rápido. Segui o carro de azul. Uau! Ooooooooooooooo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.